Maria está nesse exato momento na coletiva, tá? Da polícia civil, que fala sobre a questão da prisão do padrasto que acabou tirando a vida de um garoto de oito meses, tá? O filho da companheira dele de oito meses. Ele é suspeito, mas aí ele já praticamente confessou, e isso que a gente quer saber. É o pequeno Lucas Felipe da Silva, de apenas oito meses, que foi encontrado morto com marcas de hematomas pelo corpo no tabuleiro do Martins no começo desse mês. É o que a gente quer saber. A polícia prendeu hoje pela manhã essa figura, o padrasto, né? E ele é o principal suspeito do crime. Maria, ele já confessou esse crime ou não? Sim, ele confessou sim, Wilson. Agora, todos os detalhes acerca dessas investigações e também desse caso estão sendo passadas agora nessa coletiva que teve início. Eu vou até pedir para o Wellington mostrar agora, a gente acompanha a partir de agora a coletiva. Quem está falando é o delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Carlos Reis, e ele juntamente com os outros delegados e integrantes do IML, Instituto Médico Legal, vão passar os detalhes aí desse crime que chocou tanta gente e que inicialmente era tratado apenas como um acidente. Vamos acompanhar. O deputado é curioso ao tempo em que parabenizamos o doutor Ronilson como coordenador dessa brilhante equipe da Divisão de Homicídios, DHPP, assim como também o doutor Fábio Costa, que de forma, mais uma vez, brilhante, esclareceu esse fato que culminou com a morte de uma criança de menos de nove meses. Então, parabéns doutor Fábio, parabéns doutor Ronilson e parabéns a toda a sua equipe de policiais que mostraram em tão pouco tempo a eficiência e a importância da Polícia Judiciária do Estado de Alagoas. Então, como eu estava dizendo no início, a importância de estarmos todos reunidos, desde o momento em que ocorreu esse fato, o próprio secretário Alfredo Gaspar me cobrou quase que diuturnamente uma resposta para que a gente esclarecesse esse fato. Se tinha realmente ocorrido violência, se tinha realmente alguém que ia tirar da vida dessa criança, porque estamos nos deparando justamente com uma sequência de fatos dessa natureza. Então, mais uma vez, parabenizo o doutor Fábio pelo brilhante trabalho. E aí passo a palavra ao doutor Ronilson, que é o coordenador da DHPP, da Divisão de Homicídios. E, em seguida, ao doutor Fábio Costa, que irá detalhar sobre o fato que tirou a vida daquela criança. Então, parabenizar também, doutor Diogo, o brilhante trabalho, tanto a análise do aspecto exógeno como do endógeno, que foi feito pela perícia Odonto e Médico Legal. E parabenizar o senhor também, porque sem esse trabalho da análise do aspecto endógeno, não poderia o doutor Fábio ter feito juízo de valor e levado às últimas consequências no esclarecimento desse fato. Foi de fundamental importância o trabalho da perícia médico legal e Odonto Legal para o esclarecimento e desfecho desse caso. Então, não poderia deixar de registrar, porque eu fiz questão de dizer ao doutor Manuel, da importância de ter o senhor conosco nesse momento. Então, parabéns também à perícia, de um modo geral. Boa tarde, pessoal. Bom dia. É o seguinte, a Delegacia de Homicídios é composta por equipes de seguimento e equipes plantonistas. Esse caso foi atendido pela equipe plantonista do dia para ser acionado no local onde tinha vítima uma criança. Ocorre que, no primeiro momento, as primeiras informações vindas para a polícia se tratavam de uma queda, onde a criança teria caído de uma cama. As lesões aparentes na criança não foram percebidas a olho nu, onde, no local, só havia familiares da criança que prestaram os primeiros depoimentos. A investigação de início não se avançou tanto, em virtude justamente de ser esse núcleo familiar que estaria prestando informações, e o laudo cadavérico não ainda estava concluso. Com a chegada do laudo cadavérico, informando da gravidade do caso, foi que a investigação avançou. E o fato foi encaminhado ao sétimo segmento, que está à frente do doutor Fábio, que acompanhou as diligências e culminou hoje com a prisão desse indivíduo. Bom, pessoal, vou falar um pouco dos detalhes da investigação, das circunstâncias, desse fato tão triste e lamentável, mas queria agradecer o apoio incondicional do coordenador, do delegado Unilson, do delegado-geral doutor Carlos Reis, pelo apoio, enfim, estava a todo instante acompanhando esse caso aí, enfim, cobrando uma resposta célere. Mas basicamente, pessoal, como todos acompanharam através da imprensa, havia inicialmente uma alegação de que aquele bebê de apenas oito meses de idade teria caído de uma cama, e que à noite não estava se sentindo bem, estava chorando muito, e o padrasto acabou levando ele para balançar um pouco o bebê, para ver se ele dormia. E quando ele tornou, ele disse e alegou que a boca da criança estava sangrando, porque a criança poderia ter mordido a língua, e ministrou, segundo eles, o casal, a família, eles ministraram o medicamento para o bebê, e posteriormente, após o bebê amamentar, enfim, acabou dormindo, e quando o casal acordou, a criança estava morta. Então, nós avançamos nas diligências, ouvimos diversas pessoas, ouvimos vizinhos que disseram que o bebê estava, durante o dia, com a saúde, enfim, sem qualquer tipo de problema, não apresentava qualquer tipo de alteração no seu quadro de saúde. Então, essa questão da queda já estava superada, que pudesse ser a causa morte da criança. Com o laudo do IML, isso ficou muito claro, quando a gente recebeu o laudo, percebeu que, na sua conclusão, a vítima ou o bebê apresentava diversas fraturas no crânio, havia, inclusive, perda de tecido cerebral, enfim, todo o crânio da criança estava praticamente esfacelado, então, o que demonstrava que a causa morte não teria sido queda, até porque, após novos depoimentos, a mãe falou que, após essa suposta queda, a criança não reclamava de nada, teria sido uma queda de uma cama normal, uma cama baixa, que, em hipótese nenhuma, causaria, até em conversa com o doutor Diogo, a gente confirmou, em hipótese nenhuma, claro, causaria aquelas lesões. Então, a gente avançou nas investigações, interrogou mais uma vez o suspeito, como ele é o padrasto, de posse do laudo do IML, demonstrando todas aquelas fraturas, além das marcas de mordidas humanas na criança, e aí, dessa vez, o padrasto acabou confessando a prática do crime, dizendo que eles estavam bebendo, estava bebendo ele e a sogra, além de beber, eles estavam fazendo uso de entorpecente, de maconha, segundo ele, a sogra, inclusive, fez uso de crack, a suspeita que também ele fez uso de crack nessa noite, e aí ele alegou que a criança começou a chorar, e ele pegou a criança, alegando para a companheira que ia fazer a criança dormir lá fora, porque seria mais ventilado. O fato é que, após alguns minutos, ele solicitou uma camisa à esposa, a esposa foi ver o que era, aí, quando apareceu por cima do muro, ele, de maneira ríspida, pediu para a esposa se afastar, porque estava tudo sob controle, estava tudo bem. Posteriormente, o padrasto sai daquele quintal, daquele local ermo, escuro, completamente escuro, sem iluminação, local de matagal, ele sai com a camisa completamente ensanguentada, ensopada de sangue, segundo as palavras dos próprios familiares, não só a primeira camisa que ele estava vestindo, mas essa segunda que ele solicitou para os familiares, estava com muito sangue, charcada de sangue, e aí a esposa perguntou o que tinha acontecido, ele disse, não, foi um ferimento na boca, ele mordeu a língua, enfim. Aí o padrasto deu um banho no bebê de oito meses e entregou para a mãe para fazer com que ela tentasse colocar o bebê para amamentar, mas o bebê não conseguia nem pegar o peito, como eles falam na expressão, não conseguia amamentar. Por quê? Porque o padrasto confessou que desferiu alguns socos na cabeça da criança, um soco na boca, dois socos na lateral, na cabeça da criança, e também pisoteou a cabeça da criança porque ela não parava de chorar. Então, enfim, até difícil a gente relembrar esses detalhes que foram ditos lá, esse ato de selvageria, enfim. Então, essa teria sido a motivação. A criança não tinha parado de chorar, então ele desferiu alguns socos e ainda pisoteou na cabeça da criança. Então, ela voltou já praticamente morta, né, e não conseguiu amamentar. Aí eles disseram no depoimento que ela dormiu, mas a gente hoje sabe que ela não estava dormindo, não é, doutor? Ela, na verdade, já estava desfalecendo, enfim, já estava inconsciente. Então, o fato é que essa teria sido, essa foi a causa mortes, enfim, foi o que de fato ocorreu em relação à morte desse bebê de oito meses. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao fato, posso falar ao final, mas o doutor Diogo, médico-legista, diretor lá do IML, vai falar também. É, delegado, eu só queria, antes de ir para o Emílio, com relação a ele, ele confessou, inclusive, foi ele que passou esses detalhes de como ele teria, o que ele teria feito com o bebê? Exatamente, ele confessou tudo isso, confessou em detalhes, que foi para trás de um coqueiro que está lá, inclusive, a gente foi lá novamente no local, registrou esse local, local Hermo. Ele foi atrás desse coqueiro, foi quando ele colocou a criança no chão, e a criança deitada, ele desferiu esses socos, né, com a criança com a cabeça no chão, e também pisoteou a cabeça da criança. O que explica a quantidade de lesões no crânio daquela criança, com diversas fraturas, praticamente por todo o crânio do bebê. E essa camisa, ele teria utilizado para enxugar o sangue? Para enxugar o sangue que estava saindo da boca do bebê, após ele ter agredido, ou enfim, ter feito todo esse ato de barbárie em relação à criança. Vou passar os detalhes com relação ao laudo, é isso agora? Bom, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, do IML estar aqui. Eu acho que o doutor Carlos está aí, mais uma vez, trazendo essa parceria com a perícia. Então, muito obrigado. Porque o IML, tanto o IML como a perícia, a gente vem trabalhando nessa tentativa de se aproximar da sociedade. Eu acho que a perícia tem também esse papel social, de chegar aqui e, mais do que nunca, embasar a atuação da polícia para poder dar a resposta à sociedade que a sociedade merece. A gente continua por aqui acompanhando essa coletiva. Nesse momento, é um integrante do IML que passa esses detalhes acerca do laudo pericial, que comprova que esse bebê não morreu, então, por conta da queda, e sim por conta dessas lesões, dessas fraturas provocadas pelo padraço. A gente continua por aqui, então, acompanhando esses detalhes. E eu volto com você aí no estúdio. E olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar agora com a Maria Maciel, falando ainda sobre o caso do padraço que confessou matar o bebezinho de oito meses. Vamos trazer, então, detalhes, que ela está lá na coletiva e deve ter mais informações. Maria Maciel, é você. Isso mesmo, Wilson. A gente acompanhando aqui a coletiva, né, todos os detalhes da investigação. E o que chama a atenção é, realmente, a causa da morte, né? E por que a gente volta a falar nisso? Eu estou aqui do meu lado, está o Diogo Nilo, que é chefe do IML aqui de Alagoas, para falar um pouquinho de Maceió, né, para falar um pouquinho para a gente sobre essa causa da morte, né? Como é que vocês conseguiram identificar, como é que estava essa criança, né, quando vocês fizeram, então, essa perícia? Isso. O nosso legista responsável, o doutor X, o grande experiente, no caso, ele teve a preocupação de fazer essa investigação mais profunda, né? Então, viu que tinham imensas fraturas, enormes fraturas, na região esquerda do crânio, né? Tinha fratura também do lado direito. Ou seja, caracterizava, de fato, que a causa da morte foi por uma ação contundente, foi por um trauma. Então, isso ficou evidente que, nesse momento, foi isso que gerou a morte da criança, né? Uma fratura desse tamanho, nessa extensão, é incompatível com a possibilidade de vida. Então, de fato, foi esse o dano que causou a morte da criança. E nesse exame mais detalhado, vocês verificaram também que essa criança tinha outras marcas, né? O que representava ali que ela sofria esses maus tratos, que as investigações acabaram também comprovando. Isso, foi encontrado diversas mordeduras em fases diferentes, né? Mordeduras recentes e mordeduras mais antigas. Então, lesões nas mãos também, que já tem uma característica de cicatrização, de lesão e de infecção, né? Já tinha sido provocado anteriormente, já tinha aí um processo infeccioso. Ou seja, realmente, essa criança já, há algum tempo, vinha sofrendo algum tipo de maus tratos, né? Um tipo de... E tem como concluir qual foi o horário da morte desse bebê? Isso. A hora da morte, especificamente, é uma junção de fatores. Eu acho que o delegado e a polícia vai, de fato, corroborar melhor com essa informação, junto com toda a informação da perícia do local, né? Com a coleta da informação do agressor e etc. Então, a gente, especificamente, pela lesão, pela necrópsia, percebe claramente que foi a causa do óbito, foi o trauma. Agora, esse trauma, ele é incompatível com a vida, né? Agora, exatamente o tempo e a hora específica dessa morte, aí precisa realmente de juntar outras informações, né? Pra ter uma avaliação mais específica. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações importantes. É, Wilson, só relatando aqui, né? Um... Algo que foi até colocado durante essa entrevista coletiva, com relação à motivação, né? O delegado Fábio Costa explicou que a criança chorava muito, né? E, no depoimento, ele relatou que esse relacionamento dele com a mãe do menino fazia apenas três meses. E que ele trabalhava o dia todo, chegava em casa cansada, a criança não parava de chorar e que ele tinha muita raiva desse bebê por conta disso. Então, isso também foi um motivo aí que levou a ele cometer, então, esse crime. Ele vai ser agora, então, indiciado por homicídio qualificado. Eu volto com você.